Aí, gente, eu sou o Deus, tá ligado, mano? É, velho, mais um vídeo da maratona, fechou? Maratona de Bleach aí, lembrando que hoje é o penúltimo dia da maratona, tá? Amanhã é o último dia, e quarta-feira começa uma nova maratona de outro anime aí. Já fiz a enquete na comunidade, então vai lá votar, né? Por enquanto, tá bem parelho ali Black Clover e Universal Marvel, tá? É, eu coloquei Universal Marvel também na enquete, não é só anime, tá bom? Porque é um assunto que eu me interessei, tá? E lembrando que não precisa ser só música, tá, gente? É, porque teve comentário na comunidade que fala Ah, mano, tem música suficiente do universo Marvel pra você conhecer na maratona. Se não tiver, primeiro que se não tiver vídeo suficiente, nós para a maratona antes, tá? Porque, assim, eu coloquei na enquete o universo Marvel e também coloquei até o universo DC. Por quê? Porque são dois assuntos que eu tô interessado em conhecer. Porque eu não conheço muito o universo Marvel e a DC, tá ligado? E aí eu coloquei na enquete também porque eu quero conhecer mais da Prata por Dentro. O que eu conheço é mais um filme ou outro aí que é mais favorzinho. Mas, enfim, foda-se esse assunto agora, vai lá votar. Então tá bem equilibrado ali entre o universo Marvel e Black Clover, né? Mas, enfim, vai lá votar pra ver qual que vocês querem pro próximo maratona, tá bom? E vamos ver aqui hoje dois em um aqui do Hitsugaya Bleach, Asas de Gelo do Marquinho. E Hitsugaya Bleach, Angel of Ice. É, a mesma coisa, né? Só tá em inglês aqui. Mas tá bom. Olha, será que aquele moleque lá que eu vi naqueles rap... Eu não lembro qual rap que foi. Dessa maratona aqui, mas eu vi um moleque que tinha os bagulhos de poder de gelo lá. Eu gostei, tinha até um dragão doido lá. Mas, enfim. Vamos ver se eu não descobri isso ali agora, né? O outro é do Henrique Mendonça. Esse aqui é do Drop, tá? Do Sociedade das Almas. Já tá trazendo mais um do Drop. Do Drop só vai faltar o da... Da Rukia, né? Então, inclusive, se vocês quiserem recomendar aí o som da Rukia aí do Drop. Mais algum outro som da Rukia, de outro canal aí. Já me recomenda aí, beleza? Já deixa aí nos comentários e tal pra gente conhecer essa também. Porque eu vou sim trazer o da Rukia que faltou do Drop. Só que eu preciso do combo aí, de um combo aí. Ou se vocês quiserem que traga só um vídeo dela solo, vocês que sabem. Mas, enfim. Vambora. Ou recomendo qualquer outra coisa aí, tá bom? De qualquer jeito, eu dou um jeito de trazer o da Rukia no meio aí. Vambora. Começando com o do Marquim. Depois passando pro do Drop, que é mais recente. Fechou? A sugestão quem deu, né? Foi o Carsefni. Acho que é assim que fala. Ele sugiriu essas duas músicas aí, beleza? Então, vambora. Conhecer esse cara aqui. Lembrando que vai até amanhã, tá bom? Essa maratona. Então, pensem bem nos vídeos que vocês sejam recomendar pra mim. Lógico que nós podemos continuar trazendo vídeos de Bleach. Pra gente conhecer mais sobre Bleach. Depois da maratona, pode. Só que aí não vai ser dois vídeos por dia, né? Eu vou tentar trazer uma hora ou outra no vídeo das nove, né? Porque aí não vai fazer mais parte da maratona. A maratona vai ser de outro. Enfim, foda-se. Play. Aí me falaram que o nome dele é Ichigo que fala. Eu falava Ichigo. É Ichigo, né? Legal. Pera aí que bugou o áudio aqui pra mim. Deixa eu voltar. Ixi, pera aí. Pronto, votei. Desculpa, hein? Vou até votar no começo. Pronto. Eu sempre sonhei com alguém me chamando. Enquanto isso acontecia, o Redor segue resfriando. Depois que Rinar mori se foi, eu fiquei sozinho. Quem quer Rinar mori? Ninguém chega perto de mim. Só tem meio meu frio. Ninguém quer ser meu amigo. Poder de gelo, né? Olha lá, eu acho que é aquele moleque mesmo que eu tinha visto. Não entendi seu sinal. O que você, o que você tinha me falado. E foi essa noite, ó, que ela me chamou e disse para mim que era a minha única saída. Se eu não aceitar, o fio vai me tomar. E eu machucarei todos que estão na minha vida. Por isso eu aceitei. Um prodígio dentro do sereitei. Na minha presença, o ambiente esfria. E eu me tornei capitão do décimo esquadro. O que é isso que caiu? Só um zambaco, tô resfriando. Só um zambaco, tô espada, que eu lembro. E eu sei que é tão frio. Mais forte como um dragão. Da hora, o Poder de gelo eu acho da hora também. Acho muito foda. Olha lá, é aquele mesmo, aquele bichinho que eu vi lá. Bichinho que foi mal. Olha lá. Que da hora, mano, esse dragãozão, véi. Me solta. Eu me tornei capitão, conhecido um prodígio. Mas eles não sabem nada, que eu tive que passar pra isso. Perguntas que me rodeiam, por que que todos crescem à minha volta? É como se o gelo me congelasse, e minha alma tivesse de ir embora. Sei que isso não parece, mas cedo eu tive que crescer. Por aqueles que amo e se forão, eu precisei amadurecer. Carrego em meu coração, a frieza de um dragão. Seu nome estará em mim, crava de escrito na neve. Caramba, ele foi muito foda. Ah, olha lá. Caralho, que foda. Ela quem? Ah, desculpa, eu tô... Vai quem é brabo, hein, mano? Eu liberarei todo o meu gelo Pra sempre ir a lembrar Desse poder que hoje a gente cai Esse é o frio que habita em mim Cara, é muito foda. Por tudo que fez a ela Daikyurin Honmaru Tudo que eu toco congela Segura lá, véi. Que da hora, ele furou o Aizen, ninguém congelou ainda. Bonito, bagulho. Ficou legal, legal, eu gostei. Eu sou o capitão Congelura, meu irmão Ritsugaya Dos décimos esquadrão Dos palés de terra Nossa, ó Nossa, ficou brava a música, véi. Eu escuto o apelo De toda a vinheta Em minha alma Ritsugaya Ritsugaya Caralho Nossa, gente, foi mal, véi. Eu deixei a música de fundo Cheio de música de fundo, né, caramba. Se deu pra escutar a música de fundo aí, foi mal. Eu acho que não deu, não. Foi mal. Mas enfim, parabéns ao Marquinhos, tá? O som ficou muito bravo. Apenas tinha um refrão aí. O refrão ficou legal, mano. Ficou Gostei, ficou da hora, ficou da hora. Top pra caramba. Qualidade pura de sempre aí do Marquinhos. Muito foda. Paralelamente, todo mundo participou aí. Edição por Ralph. Ficou bravo, ficou bravo pra caramba. Líder por Marquinhos. Olha o Marquinhos, véi. Brava. Tambineio por MS. Mixagem e masterização por Tec. Top. Guitarra por Thunder. Olha o louco. Eles mesmo meteu a guitarra, véi. Brabo. Thunder, parabéns, mano. Top. Voz de letra por Marquinhos. Qualidade monstra, como sempre. Eu gostei desse personagem, cara. Eu tava pensando que agora é personagem de gelo interessante, né, mano? É um poder interessante, tá ligado? O que você pode fazer com ele. Você vai congelar o inimigo, tal, pá. Ele faz um monte de forma ali com gelo. Eu acho muito foda, mano. Aquele dragão de gelo eu achei mais da hora, tá ligado? Mas legal. Foi um dragão que apareceu pra ele na infância que deu esse poder pra ele, né? Parece. Mas eu gostei, mano. Gostei pra caramba. Personagem interessante aí. Eu falava dele. Falava dele, não. Eu falei dele umas duas ou três vezes que eu vi ele no rap. Falava, caramba. Quero conhecer esse personagem aí. Gostei. Parece interessante. Legal, mano. Legal. Deve ser esse mesmo. Vambora pro próximo já, que é o do Henrique Mendonça. Fechou? Que é o Angel of Ice. Eu acho que é o mesmo título do outro aqui. Asas de gelo. Mas em inglês. Vambora. Esse aqui é o do Drop, tá? Vambora que esse aqui... Já temos pedido já. Falaram que tá muito boa, mano. Vambora. Fala aí. Foi mal se eu não falar tanto, tá, gente? Eu tô... Né? Sou meio assim, porque... Eu sei que você... De qualquer jeito, você não gosta de ficar falando mesmo. Mas enfim... É porque eu ainda não tô totalmente bem ainda. Tô melhorando ainda, mas eu não tô... Me sinto tão frio Desde sempre apresentando essa expressão tão vazia de cor E ele vem de vezão porque não conhece a minha dor Ao dormir Ouço uma voz que chama pelo meu nome Dentro de um inferno de gelo Onde estou? Caramba, mano Eu estou vendo O meu coração Sua presença é tão forte E tem olhos de dragão Que isso? Caralho, mano Não entendi nada, mas ficou lindo É isso aí, eu tô entendendo Não é tão frio Não é tão frio Não é tão frio Todo mundo que eu amo Ainda me Eu posso Mano Tô perdido no que ele tá falando Mas eu também tô perdido na vibe da música Mano, que voz linda, cara Eu entendi O Shinigami Entendi Mas meu suor Eu acho que não rolo Eu não vou Eu não vou Mano Caralho, que voz linda, velho Eu comei, velho Eu tô foda-se com o que você tá falando Eu só tô perdendo a vibe Eu não entendo mesmo Ah, o nome dele Olha lá Espera, volta Eu tava perdendo a vibe Porque eu não tava precisando Tens a letra Volta Meu melhor amigo de classe Despertou o mesmo espírito que eu Na sua sempaco Porém não era permitido Que dois seiferos tivessem Um mesmo poder tão único Então naquela loja central se reúne O decidiu que pelo equilíbrio Desse mundo Cusar carreira morrer Eu jamais mataria ele Não encossem no meu amigo Caralho Caralho Que pesado Que merda, velho Pois diante de mim Alguém roubou O artefato mais poderoso Do mundo espiritual Tenho que fazer alguma coisa pra impedir Em um segundo flashball Eu fui perfurado Pode ter essa velocidade Habilidade como a de um semperio de almas Consigo fugir? Yeah Acho que o meu fim se aproxima O décimo capitão morrendo como uma mentira Foi Kusaka que me atacou Mas como Se ali na minha frente Ele foi morto Fugitivo Agora eu me tornei Pra não manchar o serenitei Pera aí Buguei agora Era o amigo O amigo dele voltou E ia estar com ele? Não era amigo É o cara lá que tinha o mesmo poder que ele O baguí lá Que tiveram que matar ele Por causa disso Não é? Que se aproxima O máximo capitão Morrendo como uma mentira Foi Kusaka que me atacou Mas como Se ali na minha frente Ele foi morto Fugitivo Agora eu me tornei Pra não manchar o serenitei Ai vai Kusaka E sou emperi Sou emperi E God Me explica aí gente Que eu to bugado agora O ano ficou muito foda Nossa cara A voz do Henrique Mendonça é linda Nossa que foda Desculpa Mas já é minha favorita Na do drop Agora eu não entendo nada Mas enfim A dor é uma coisa Você e eu Você e eu Minha espada É de sangue Cu de defensor Não sei Meu amigo Ó Entendi algumas palavras Só não consegui ligar Gente Bom cara Por que é que ele deixou Mais 30 segundos escuro Ok Mano Mano Caralho Mano Esse Henrique Mendonça é demais Caramba Eu conheço ele pelo nome Eu já vi vídeo dele Eu não lembro qual vídeo Que eu vi dele Mas eu não vi muito trampo dele ainda Mas tipo Agora eu me tocuei O talento que esse cara tem Mano do céu Que música linda Cara É de longe É a minha preferida Do drop As outras do drop Ficou foda Eu só não escutei da Hulk ainda Mas enfim Ainda vamos escutar ainda Mas de longe Não que as outras Tenham ficado ruim Ficou ótima Mas de longe Essa aqui é a minha preferida Do drop Mano que vibe foda Que vibe foda Que música linda Mano Nossa Eu sempre tive Eu sempre tive interesse Assim Eu vou fazer Eu vou começar a fazer ainda Já Eu já Falei para os meus planos Provavelmente mês que vem Talvez Vou começar a fazer O inglês Porque sei lá Eu acho uma língua Muito bonita Tá ligado O inglês Eu acho bonito Tá ligado Não é nem Pela necessidade Tá ligado Não é nem Pela necessidade Lógico Isso ajuda também A apoiar Na nossa mente Mas É bonito Sabe É bonito Falar inglês Tá ligado Português É feio Inglês que é da hora Tá ligado A vez que eu chegar Falando o nome Não sei o que Your side I'm my friend Ah é Rapaz Muito foda Nem sei o que é Your side Que ele falou Enfim Top mano Top pra caramba Ficou linda a música A vibe da música A voz dele é linda demais Cara O flow que ele meteu Aqui Os ritmos No começo Começando daquele jeito Calma Depois colocando Aquela batidinha Assim Muito foda Muito foda Parabéns a Rick Mendonça E todo mundo que participou Do instrumental Da Edith Que ficou foda Também Eu gostei muito Desse personagem Interessante Acho que Não sei Depois de ver esse personagem Com o Poder de Gelo Acho que Eu coloquei na mente Agora que O Poder de Gelo Também Possa ser um dos meus Favoritos Porque é muito interessante O Poder de Gelo É muito da hora E aí Me expliquem direito Sobre esse O que aconteceu Nesse final Que eu nunca Entendi muito Que eu sei Que parece que No começo Ele e o amigo dele Acho que era o amigo dele Que falou ali Eu acho Tinha Descobrido que ele tinha O mesmo Poder espiritual Não sei Uma coisa assim Tipo Tem a ver Com o Gelo Tipo Os dois Tinha o poder de Gelo Já me expliquem isso aí E aí E pelo jeito Não pode ter dois Assim Eles aí Decidiram que Um tinha que morrer E aí decidiram que O amigo dele Tinha que morrer ali Aí depois O rapaz Pra frente O amigo dele Parece que volta E ataca ele Ele achando que o amigo dele Estava morto Mas não Ele volta E ataca ele Pelo jeito Porque eu não sei Ele acaba virando Foragido Fugitivo Ele acaba virando Fugitivo Por causa disso Tipo Ele falou um negócio De serentei Pra não acharem O serentei Então Eu buguei nisso aí Tá ligado Não sei Me explique aí Nos comentários Preciso da ajuda De vocês aí E aí Se vocês quiserem Encontrar o outro rap dele Eu vi que tem do Darui Também Que já pediram do Darui Se já fala aí Talvez eu entenda mais Sobre ele Ou se não Explique aí Nos comentários Pra terminar de entender Essa história aí Beleza E já me deixem Sugestão de reps De outros personagens Pra eu conhecer de Bleach Lembrando que A maratona vai até amanhã Só Então Na maratona Tem mais dois vídeos Pra sair só de Bleach Então recomendem bem aí Porém Vocês podem continuar Recomendando vídeos de Bleach Pra eu trazer Só que eu vou trazer Fora da maratona Que aí seria No vídeo das nove horas Tá bom E aí Quarta-feira Já começa uma nova maratona Eu acho Não sei ainda Porque tá bem equilibrado Mas As duas opções Mais Mais votadas Ou vai ser a Marvel Ou vai ser do universo Marvel Que eu decidi colocar aí Que eu já expliquei no começo do vídeo Ou vai ser do Black Clover Eu acho Não sei Pela leva Até pelo meu público Maior que é de anime Creio que o Black Clover Vai ganhar Então Se quiser Até começar a recomendar E tal Pra mim Vendo o que vocês Mais gostam aí E tal Pra mim Levar isso em consideração Nos primeiros vídeos Podem recomendar também Tá bom Ou recomenda Em revés de Bleach Qualquer coisa Pra nós trazer aí Fechou Então É isso Lembrando Vai lá voltar Que a enquete já tá disponível E É isso Tá bom Tchau Vem pra live Tá bom Hoje tem live às 8 horas Eu esqueci de avisar Caramba Tinha que ter avisado no começo Live às 8 horas Eu mando que o VOD Não fica salvo Porém Se você Não tem como Acompanhar ao vivo Entra no nosso Grupo Discord Porque eu sempre Eu sempre solto Eu comecei a soltar agora Não é sempre Eu comecei a soltar agora Os VODs que eu não consigo salvar Lá na roxinha Lá no Discord Tá bom Porque série e filme Geralmente eu não salvo mesmo Enfim É isso Vem pra live às 8 horas Entra no nosso grupo Discord Me segue no Instagram Pra acompanhar as novidades Do canal aí Que as vezes eu não solto Na comunidade E tchau mano